Em Pantanal, Madeleine surta e trata Juma como lixo. Bicho do mato. Madeleine arrancará os cabelos ao conhecer Juma em Pantanal. A dondoca não acreditará que jovem, se envolveu com uma moça que vivia intocada em uma tapeira na novela das nove da Globo. Quando a jovem chegar à mansão dos Novais, no Rio de Janeiro, a loira não aguentará, explodirá de raiva e tratará a menina onça como lixo. É um bicho do mato, dirá a mulher. Apaixonado, o aspirante a fotógrafo, sairá do Mato Grosso do Sul levando Juma consigo. Ele pedirá para Tadeu pilotar o jatinho do pai, José Leôncio, para levar o casal até Campo Grande. Lá, mandará Ari providenciar os documentos da mocinha. Só então eles irão à Cidade Maravilhosa. A essa altura, a filha de Maria Marruá, já terá estranhado a vida urbana. Mas ela não fará ideia, do que aguarda no Rio de Janeiro. De um lado, terá de lidar com todos os luxos da mansão Novais, coisas que nunca viu na vida. De outro, usará seus instintos primitivos, para conviver com dois bichos raivosos. Madeleine e Mariana. A maior surpresa que Juma terá quando chegar à cidade, porém, será a piscina da casa. É água? Perguntará a moça, espantada, em cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 6. Claro que é água, Juma, responderá jovem. Nunca que vi um rio tão pequeno, continuará amiga de muda. Porque não é um rio, nem uma vazante, nem uma lagoa, é uma piscina. Agora vem, vamos entrar sem fazer barulho, antes que alguém nos veja, explicará o filho de José Leôncio, impaciente. Eles entrarão de fininho no local. A pantaneira, esperta, pressentirá o bote das cobras. Tem bicho aqui, questionará ela. Não é bem bicho, mas é quase isso, dirá o rapaz, ciente das reações exageradas da mãe, e a avó. Ele estará certo. Mariana quase cairá dura ao ver Juma. Madeleine não acreditará na escolha do filho, e não terá papas na língua ao se referir a jovem. Irma será a única que recepcionará a menina onça com educação. E sujeito de tratar a visita? Prazer, Juma, eu sou a Irma, se apresentará a ela, após o xilique da família. A moça, receosa, manterá a distância da desconhecida. Você está assustada porque, insistirá a ruiva. Porque é um bicho do mato, e, no mínimo, deve estar estranhando isso tudo, bradará Madeleine, furiosa.